Júlio César Ele ajudou o Sina a escapar. Qual é o seu nome? É César, da casa de Júlio. Prendam-o. Não, não, esperem! Por favor! Ah, Pompeu... O que vamos fazer com um homem como este? Eu não sei se o abraço ou o estrangulo. Devemos deixar ele ir. O quê? O tio dele, Mário, era o meu maior inimigo. Ele tem dez Marios dentro dele. Olhe nos olhos dele. Pode ir. Eu disse que você está livre para ir. Que grande coração este rapaz tem. Traga-o para mim pela manhã. Este é o plano de Sila? Me matar do lado de fora para não sujar o tapete com o meu sangue? Vim avisar você. Por quê? Porque se não sair de Roma, vou ter que fazer o que ele mandou. E? Não quero ver jovens como você morrerem. O que sabe sobre mim? Você afrontou Sila? Vou contar mais algum dia, quando tiver tempo. Agora você deve sair de Roma. Júlio César. Alimentaremos meus cães. Júlio César! Estangulhe-O. Estangule-o. Estangulhe-o agora. Não irá me desobedecer! Eu juro que... Povo de Roma, eu, Júlio César, ofereço a vocês à minha mão um poder supremo entre os homens mortais. Concedido pelos deuses, superior aos reis. Vamos trabalhar juntos, bons amigos, em busca por um império que seja ilimitado, unido e livre!